O vereador Zenil Pereira Rodrigues não está presente, o nome permanece na caixa do sorteio. É a vereadora Tônia Liliane, o vereador Genivaldo Nunes de Araújo, o vereador Irani Ribeiro da Silva, a vereadora Neuza de Almeida Santos, o vereador Walter Siqueira de Almeida, a vereadora de Nauvalaia Ribeiro, e a vereadora Iranias Pereira de Santana. A vereadora Iranias Pereira de Santana, Igreadora de Santana, e a vereadora Iranias Pereira de Santana. E a vereadora Iranias Pereira de Santana, e a vereadora Iranias Pereira de Santana, e a vereadora Iranias Pereira pode ser melhorado para a igreja. A vereadora Iranias Pereira de Santana é uma非常ada de varipada, e a vereadora Iranias Pereira de Santana. Olha essa dobra aí, tem um papel aqui que tá amassado, eu acho que se pudesse fazer outro, ele tá amassado, ele tá com marcas, e agora achar que deve trocar. Quem vai a sortear? A Bruna. 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 A Bruna.